e aí galera mais um vídeo aqui no canal eu tô procurando gabinete game para comprar uma faixa de 600 a 700 reais em seu gabinete muito bonito assim sabe diferenciado uma coisa diferenciada com led então pesquisei bastante alguns dias atrás já fiz live para vocês mostrando eu pesquisando pesquisando encontrei esse gabinete aqui encontrei vários gabinete mas os gabinetes games tem algumas características muito parecido eu não queria essas características por exemplo ele tem aqui as ventoinhas na frente você coloca fica aparecendo de led isso mente vai encontrar sem essa ventoinha esse aqui é um pouco diferente mas tem as ventoinhas eu não queria eu preciso do gabinete para montar aqui no meu PC que eu gravo para vocês tem vários gabinetes aqui um pouco um pouco diferente 799 mas não tava me convencendo ainda então procurei na cabo na promoção aqui procurei em vários site outro aqui da cabo mais barato mais discreto mas eu falei eu preciso do de um rgb aqui eu posso ficar sem rgb né então pesquisei mais na pichal terabyte aqui os gabinetes sempre tem a minha ventoinha assim na frente até quando eu vi esse vídeo galera esse vídeo aqui da tecnoache com esse gabinete é o vídeo da tecnologia com esse gabinete até coloquei no comentário aqui e o gabinete é o mais bonito que eu já vim de um coraçãozinho aqui então pessoal eu me encantei com esse gabinete e até agora a decisão é para mim comprar ele se você conhece um gabinete mais legal do que esse mais bonito do que esse você coloca aí no comentário para mim dá uma olhada porque eu não vi mais bonito do que esse a frente de vidro esses leds aqui a forma que ele vem já com cooler aquilo que do lado aqui lindo gabinete lindo e também o gabinete grande porque você quer colocar uma placa de vídeo grande você quer colocar alguns rádios maior e você quer colocar vários cooler então ele tem muita opção aqui além de ele ser muito lindo ele tem muita opção eu vou deixar o vídeo dele aqui o link para você ver montando o precisão dele colocou a placa que divide cinco mil reais mais ou menos essa faixa de preço o gabinete a placa enorme a placa coube no gabinete tem até um suporte aqui para a placa esse gabinete é e eu vou deixar também o link desse gabinete abaixo desse vídeo e você conhece o gabinete mais bonito coloca o seu link aí fala o nome do gabinete para mim dar uma pesquisada se você achou bonito também esse gabinete achou legalzão quer comprar um gabinete para o seu PC já tem o PC mas o gabinete tá meio feio tá quer comprar ou tá montando PC isso aqui é o mais bonito que eu já vi ok é o gabinete mais bonito que eu já vi galera o vídeo é esse aí deixa o like para dar aquela força para trazer mais vídeo e se não é inscrito inscreva-se no canal e ativa o sininho e até a próxima e tchau um abraço falou galera tchau